Eu duvido, você domi sem coberta Va congelar a pereraeca, va congelar a pereraeca Eu duvido, você domi sem coberta Va congelar a pereraeca Agora senta, 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 vai! E senta ni mi pereraeca, senta ni mi pereraeca Senta ni mi, senta ni mi, senta ni mi Eita! Milhão Grandes, o Moral de Maitaba Eu duvido você do que se encomerta Vai congelar a perereca Senta, vai! Senta, mimi, perereca 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 Senta de mim, perereca Senta de mim, perereca Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta de mim, perereca Senta de mim, perereca Senta de mim, perereca Oi, oi Senta aqui, senta aqui, senta Puxa o sol, Jubeba Daniel Perdigão, rapaz, meu parceiro Padrão de deterimento, nossa Tá de brincadeira, Valorinho Tchau